Hoje é o dia da Defensoria Pública. Em Londrina, a data foi marcada por muitas orientações à população no calçadão. Uma tenda foi montada no calçadão. Este senhor aproveitou para tirar algumas dúvidas. O negócio é o seguinte, a minha mãe morou quando eu construí o Maricicília, e a casa da minha mãe está em leilão. Aí eu encontrei aqueles, eles estavam me mandando lá na Defensoria para ver se eu consigo mexer esse negócio. A situação da minha mãe aqui, né? Nesta quinta-feira é comemorado o dia de São Ivo, o padroeiro dos advogados. Por isso, ações como esta foram realizadas em todo o país. Mas a data também é importante para se falar sobre melhorias. O Paraná conta com 109 defensores públicos estaduais, mas ao todo seriam necessários 900. Na comarca de Londrina, atualmente são seis, 40 abaixo do ideal. Por conta dessa escassez do número de defensores, a nossa lei dá prioridade para alguns setores, para alguns grupos vulneráveis. Em Londrina foram lotados defensores na infância cível, na infância infracional, na execução penal e na família. Existe uma triagem na Defensoria, é uma triagem socioeconômica, em que se utiliza o critério de três salários mínimos, mas esse critério não é estritamente o único utilizado. A gente vai avaliar toda a situação da família para ver se ela encaixa no atendimento da Defensoria. Na Defensoria Pública da União, a mesma situação. Dois defensores, quando o correto, seriam oito. Um para cada vara federal. No momento há uma sobrecarga de trabalho mesmo. Na verdade, há uma lei já que criou novos cargos para a Defensoria, 789 cargos, mas há também uma questão orçamentária. Então, para você prover cargos, você precisa de ter verbos orçamentários. Atualmente, o déficit de vagas em creches do município, para crianças de 0 a 3 anos, chega a 3.800. Só que, para aumentar ainda mais esta espera, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a suspensão das liminares que garantiam essas vagas. O que significa isso? Infelizmente, nesse momento, em que pese a gente entrar com o pedido, postulando esse direito subjetivo, a vaga em creche, a juíza de Londrina ficou engessada. Ela não tem como conceder porque o Tribunal de Justiça suspendeu essas liminares. A gente está estudando tanto os meios jurídicos como extrajudiciais, para a gente tentar buscar uma resolução para isso. Mesmo assim, são realizados, em média, 25 atendimentos por dia a pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Casos de separação, vagas em creches, prisões em flagrante e pedidos de pensão alimentícia são os principais. Eu quero entrar com pensão alimentícia da minha filha, né? Porque nós separamos, né? A mãe dela foi embora e até hoje não prestou nenhum atendimento na atual menina, é só eu que estou até hoje criando ela. O direito, de maneira geral, é concedido a quem ganha menos de três salários mínimos, mas existem exceções. Por isso, é preciso se informar. A Defensoria Pública fica na Rua Brasil, 1032, em frente ao IEL. O contato para informações é pelo telefone 9107-7501. A ligação pode ser feita a cobrar. E agora, sobre esse assunto, é importante a gente comemorar, sim, hoje o Dia do Defensor e também dos estagiários de universidades do curso de Direito. Devem comemorar esse Dia da Defensoria Pública junto com os defensores. E é fácil explicar por quê. A Defensoria Pública foi criada ontem aqui no Paraná, modo de dizer, mas muito recentemente. E ainda não está funcionando sequer como deveria. Quem prestava esse atendimento público à população eram os estagiários, os acadêmicos que estavam prestes a se formar nas universidades da nossa cidade. Então, acredito que o Dia da Defensoria também deve ser comemorado pelos estudantes. A Defensoria Pública que temos hoje no Brasil é fruto de um amadurecimento que vem desde 1823, com a Constituição de 88. Ela foi confirmada nos moldes atuais, mas é muito antiga. Ao contrário do que muitos pensam, Defensoria não serve apenas para defender alguém que está sendo acusado pelo Estado e não tem dinheiro para pagar advogado, como vimos costumeiramente em filmes. Se o senhor não tiver dinheiro para contratar o advogado, o Estado vai lhe dar aquela frase célebre. A Defensoria Pública tem o objetivo de oferecer assistência jurídica, desde uma simples dúvida que o cidadão possa ter, até assumir um caso de grande relevância, um grande caso, e até recentemente referendado, inclusive, pelo Supremo, ingressar com a ação civil pública, senhores. Os defensores, hoje, têm regalias bem semelhantes ao dos promotores de justiça e até mesmo dos magistrados. Sem sombra de dúvidas, é uma fundamental engrenagem do sistema jurídico, tanto que depois de criada uma Defensoria Pública, segundo a lei, ela não pode mais ser extinta. Nós temos que comemorar, sim, o dia do Defensor Público, o dia da Defensoria Pública, temos que comemorar o que temos hoje no Estado do Paraná, que, aliás, vergonhosamente, foi, se não o último, um dos últimos Estados a implantar a Defensoria Pública no Brasil. No Brasil, o Brasil era alvo de organizações internacionais e críticas de organizações internacionais, justamente porque o Estado do Paraná era, se não o último ou o único, que não tinha ainda Defensoria Pública. Temos que agradecer, temos que comemorar, temos que ficar felizes, mas não a ponto de não querer mais. Porque o que temos hoje aqui em Londrina é um começo, é um passo, é uma Defensoria Pública que mal e mal está saindo do papel. Não dá para dizer ainda que saiu totalmente do papel.